Será que a gente fala que a gente vai parar em janeiro e vai voltar em fevereiro? Ah, eu acho que é. É bom, né? Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai mostrar os momentos mais marcantes do nosso canal nesse ano de 2019. Que vocês é que escolheram. Você já viu o Nemo? Não, não. Tô querendo ver o Nemo, mas é só o Nemo. E esses são os momentos que vocês escolheram porque a gente falou lá no nosso Instagram, arrobatanocaminho. Se você não segue a gente lá, segue porque você vai poder interagir muito mais com a gente e escolher para o ano que vem se você não escolheu nesse ano. Então a gente selecionou algumas dessas mensagens que vocês mandaram para a gente lá no Instagram, né? Perguntando quais eram os momentos mais marcantes, as viagens mais marcantes que nós fizemos e mostramos aqui no canal esse ano. Tailândia. A Tailândia está no nosso coração. Foi a primeira viagem em cima para o lado do ano que a gente, sei lá, se aventurou. A gente ficou duas semanas, não foi? Duas semanas intensas. Ah, incríveis, intensas. Sério, foi muito maravilhoso, gente. A gente conheceu várias praias. Chegamos a Maya Bay, que é, na verdade, um dos locais mais visitados aqui da Pepe Island. E é realmente lindo. Fenônimo disso, de espetáculo, de uma água cristalina, enfim. Sem palavras, né, Thiago? Paraíso, né? Paraíso, é. Paraíso, paraíso, paraíso. Tivemos em Bangkok, conhecemos os tempos. O que você mais gostou da viagem da Tailândia? Qual foi o momento? As praias. As praias. Mas não saibem. Qual praia? Eu também gostei. Não saibem. Porque foi o momento que a gente ficou relax ali, que a gente não tinha nada para fazer, além de abrir a porta do quarto, sair, tomar café. Gente, a gente ficou num hotel, de frente para a praia, um resort, né? Tipo, maravilhoso. A melhor experiência na Tailândia foi essa. Que eu gostei muito também do caiaque. Estamos no meio do Índico. Não, calma. No meio não, vai. Do caiaque e o passeio de mergulho. É porque a gente fica imaginando que uma coisa muito distante, que você nunca vai fazer na vida, que você nunca vai para alto mar, assim. Não sei, eu tinha essa sensação, né? E quando chegou lá, o pessoal parava o barco, assim, no meio do nada, e a gente podia pular na água para poder mergulhar. Ai, gente, sério, foi maravilhoso. Olha, sem comentários para a Tailândia. Agora é hora de ver peixes, uma ilha e alto mar. Vou pular. Pula! E agora eu vou junto. Dois e... Vamos para o próximo destino que o pessoal citou bastante também. Portugal. Portugal. Foi outro destino que todo mundo gostou, todo mundo assistiu muitos vídeos. Nós fomos para o Porto. Queremos conhecer mais Portugal. Adoramos o Porto, né? Não, gente, incrível. Comida, mais, sério. Tudo incrível. Aproveitem a vista que vocês têm para a cidade do Porto, para a ribeira do Porto, que é o que a gente vai fazer, está fazendo, vai continuar fazendo, pelos próximos minutos, talvez horas. Gente, tem um cantinho aqui que eu curti muito, que na verdade eles fazem meio que uma cronologia de todas as edições de Harry Potter, inclusive edições autografadas pela autora. Reza a lenda, né, que ela ficou aqui pelo Porto há muito tempo, tentando encontrar alguém que publicasse esse livro, porque ninguém queria publicar. Bom, Dubai também teve algumas pessoas que citaram, porque a gente, foi o nosso primeiro vídeo, gente, aqui esse ano, a gente indo para a Tailândia, então a gente fez a conexão rápida em Dubai, de 6 horas, então a gente aproveitou para sair e tomar café da manhã fora, e a gente mostrou isso num vídeo. Muita gente falou desse vídeo, falou também do vídeo que a gente fez na volta da Tailândia, que a gente parou no aeroporto e teve uma conexão maior de 8 horas naquele aeroporto, que é tipo um shopping em Dubai, né? E aí a gente mostrou como é esse aeroporto nesse vídeo. A gente chegou agora a uma parte que tem muitos aeroportos, que é essa parte do Doot Free, com perfumes, cosméticos... Mas escrito em árabe, não. Não escrito em árabe, não. Só aqui no Dubai, no Oriente Médio. Mas também, bom, tem umas outras lojinhas, né? Que é onde a gente vai fazer as nossas compras agora. Ih, olha ali. Olha lá. Hermes, Chanel e Gucci na sequência. Vou nem perder meu tempo de entrar, porque... Tem Nova York também. Era uma viagem que a gente queria muito... Foi diferente da viagem que a gente já visitou. É que é do imaginário. Tipo, Nova York é aquela coisa que a gente fica crescendo, tem os filmes. Então era uma coisa assim, realizar meio que um sonho. E estar no lugar que você ficou vendo a sua vida inteira, todas as referências daquele lugar, estar ali foi especial. E a gente chegou numa hora muito especial, no Pouso Sol. Enfim, sem palavras, uma bela despedida pra cidade. Não, agora comida é um parêntese à parte, né? Porque comida, gente, muita gente mandou mensagem dizendo que adora os nossos vídeos comendo. A gente adora fazer também esses vídeos, né? Vocês podem ficar tranquilos que isso aí não vai ser nenhuma desculpa. Vai ter falta, gente. A gente fez realmente muitos vídeos comendo esse ano e vamos fazer muitos mais. Comer, 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 comer. A gente vai fazer o quê? Comer. Eu pedi pra almoçar esse tagliatela. A gente vai experimentar a francesinha. O famoso sanduíche aqui da Cidade do Pouro. É muito bom esse bacon. Tipo, super crocante, sabe? E muito saboroso. Se fosse aquela cocada cremosa que a gente tem no Brasil, é exatamente disso que tem gosto esse bolo. Falando de comida, também teve muita gente que falou da receita que a gente fez de pão de queijo. Vocês gostaram muito desses vídeos. Sei que muita gente talvez não tenha assistido e está vendo esse vídeo. Então a gente está deixando todos os cards aí ao longo do vídeo. E também aqui embaixo tem todas as playlists. Se você eventualmente não deu lá o seu pitaco, aproveita aqui agora e comenta qual foi a viagem aí que você mais gostou. Qual viagem que você espera que a gente faça em 2020. A gente está com alguns planos, né? É. Viagens, mas não vamos falar ainda. Acho que não, não. Quem quiser ver vai ter que seguir a gente. Se inscreve se você não está inscrito. Por favor, ajuda o nosso canal a crescer. É o nosso primeiro ano no canal aqui no YouTube. Será que a gente fala que a gente vai parar em janeiro e vai voltar em fevereiro? Ah, eu acho que é. É bom, né? Aproveitando que a gente está fazendo esse vídeo de fim de ano, a gente vai avisar que a gente vai fazer uma pausa em janeiro. Férias, né? Férias, gente. Se você tem férias, a gente também precisa de férias. Gente, não é fácil, tá? Produzir conteúdo para o YouTube, um vídeo por semana. Olha. É suado. É suado. Por isso a gente vai fazer uma pausa para dar um respiro e produzir para a gente ter bastante coisa já legal para 2020. Então, se inscreve. Vai assistindo os vídeos aí que a gente já fez em 2019. Enquanto a gente ficar nessa pausa, e vocês verem que não tem muita coisa rolando aqui, vai... Vai fazer um maratonando aí. Isso, gente, assiste. Porque tem muita coisa, né? Vamos combinar. Vamos deixar nossa mensagem de fim de ano para vocês. Feliz ano novo. E, gente, muito amor, carinho, paz, alegria. Tudo de bom. Coração aberto. para esse ano que vai chegar. Muito sucesso, paz, felicidades e aproveitem. Beijo. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Até 2020. Até.